E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Almarcão do canal Aquarismo Sereno, voltando com o nosso aquário. Boas e más notícias, como no vídeo anterior vocês viram, está uma dificuldade grande de poder manter o pH, poder baixar o pH, porque os discos gostam, para o mínimo de 6.8, eu já ficaria um pouco feliz, mas ideal mesmo, ainda mais com esse substrato Amazônia e da Embreda, e o disco só, e eu gostaria mesmo de ver um 6, 6.4. Está terrível pessoal, continua no 6.2, 6.3, esse aqui é o nosso novo medidor, eu coloquei esse medidor, eu comprei ele, é o I-Bow, vou deixar o link na descrição para vocês, ele faz a medição constante do pH. O tempo todo eu olho para o aquário, eu sei qual é o pH, sei qual é a temperatura, ele também fala do TDS, que para o aquário de água doce não importa tanto TDS, não é assunto para o canal, é mais para o aquário marinho. E eu fiquei desconfiado desse teste, afinal, o pessoal, ah, produto que a gente não conhece, que não está no mercado e tal, brasileiro, será que é bom? Logo que eu coloquei esse produto aqui, esse I-Bow, ele me deu uma medição de 6.5, e eu fiquei muito feliz, ele deu a resposta que eu queria, ele me informou que eu estava querendo, e me falou que eu estava querendo ouvir, eu fui tirar a prova real, e eu pensei, então, se os testes da Labcom estão me dando um pH em 14 de agosto, 7.2, e essa caneta está me dando um pH de 6.5, quem é que está certo, quem é que está errado? Eu pensei, teste da Labcom, eu sempre utilizei, quando eu era aquarista, há pouco mais de 10 anos, e sempre me atendeu muito bem, aí eu fiquei desconfiado, será que o teste da Labcom está tão ruim assim, ou será que eu comprei um produto chinês que não presta? Eu vi excelentes avaliações desse produto, eu costumo pesquisar muito antes de comprar minhas coisas, compro muita coisa do AliExpress, da Shopee, da China, e até hoje fui muito feliz com os produtos que comprei. Essas canetas, vocês sabem, eles vêm com pozinhos, que vocês vão utilizar uma água destilada, deionizada, de osmose reversa, enfim, o que estiver disponível aí na região de vocês, em loja de alcarismo eles fornecem isso, é muito barato, eu peguei um litro só, na que eu comprei, deionizada, mas a água que vem zerada, aí vem um pozinho com pH 4, coloca esse pozinho na água, mexe, fica cravado em 4, o outro pozinho 6.86, coloca o pozinho, mexe na água, fica cravado aquele líquido 6.86, e aí a gente tem também o líquido neutro, que é da osmose reversa, né? e coloca a caneta, calibra ela, então em teoria esse líquido tá, eu tenho um copo com líquido em pH 4, com certeza absoluta, a princípio tem um líquido puro, pH 4, um líquido puro 6.86, confiável, mais confiável que a água do meu aquário, que ainda é uma incógnita pra mim, água que vem na torneira e tá cheio de produto orgânico. E usei o teste da Labcon, da Alcon, pra verificar se chegaria perto dos 6.5 da caneta. E não, o teste da Alcon, da Labcon, deu exatamente 4, onde deveria dar 4, e 6.96, onde deveria dar 6.96, os líquidos puros. O que me diz que o teste da Alcon, da Labcon, então, no aquário, é fidedigno, ele realmente tá marcando 6, tá marcando 7.2 no aquário. Então, ele não tava mentindo. Aí eu pensei, e a caneta, então, será que ela tá estragada? A primeira vez que eu calibrei ela, eu não tava bem seguro de como fazer isso, porque eu nunca tinha feito. Então, eu pensei, quem sabe se eu calibrar novamente agora, sei calibrar até sem usar o manual. Quem sabe agora se fica melhor. E resolvi calibrar. Hoje, de manhã, bem cedo, acho que era 5 da manhã, tava eu calibrando caneta. E calibrei ela, bonitinho e tal, desliguei a tomara, trouxe pro aquário. Aí, deu 7.4. É estranho. Eu pensei, quem sabe se eu ter desligado ela da tomada, ela tenha perdido um pouco, descalibrado um pouquinho. Calibrei ela de novo em cima do aquário aqui. Com os líquidos, né? Com os líquidos puros. Fiz a calibragem original dela inicial. E mergulhei no aquário. Aí, ela foi pra 7.2. Em seguidinha, ela subiu pra 7.3. 7.2, 7.3, 0.1 no pH é tolerável. E até, quem sabe o teste da Labicon não tá indicando 7.3. Porque ele não tem gradação no 7.3. Só vai pro 7.4, né? Iria 7.4. Ou 7.0, né? Neutro. O que me indica que o teste da Labicon tá correto? A caneta tá marcando agora 7.3. Tá correta também, tá constante. Não faltou luz, então ela não desregulou em nada. Boa notícia é que eu tenho equipamentos que tão me atendendo. E essa é a boa notícia. A má notícia é que o pH tá 7.3, pessoal. E é a cara disco, é amazônico, é neon, é a cara bandeira. E eles não gostam disso aí. Daria pra eu fazer uma aclimatação de pH pro gotejamento e tal. É polêmico. Muitos dizem que dá. Mas é o mesmo que dizer, dá pro ser humano viver em menos 20 graus? Dá. Dá pro ser humano viver em 50 graus? Dá. Tudo dá. Mas vai viver bem? Será que vai viver legal? Será que uma pessoa lá do Polo Norte, colocar ela, sei lá, num calor doido, aquele calor de verão europeu de 50 graus, será que a pessoa vai se sentir bem? Ou vice-versa? Eu considero que não. Então eu prefiro tentar aproximar essa água o mais próximo possível dos parâmetros que os peixes daquele habitat, daquele lugar, estão acostumados. Então eu dei o braço a torcer, vou utilizar o Discus Buffer, vou verificar, já que não tem nenhum peixe, né? Eu vou utilizar uma química com nenhum peixe dentro do aquário, nenhum ser vivo, além das bactérias nitrificantes que o ciclo do nitrogênio tá ainda começando, né? Então eu vou utilizar o Discus Buffer, foi muito bem recomendado o Discus Buffer. Isso aqui pra vocês, Discus Buffer. Produto, a princípio, pesquisei bastante, produto parece ser de qualidade. Ele vai adicionar um pouco de fosfato na água, pode ser que tenha aquele problema de algas. Eu vou atacar isso, já iria atacar, já tô com os produtos aí, que é o filtro UV. Então eu espero, eu acredito que não vou ter esse problema de algas, vamos ver. Vocês vão acompanhar comigo se eu vou dar sorte, se eu vou ter sucesso ou não. E dizem também que ele captura cálcio e magnésio e tal. Eu não vejo problema nisso, ele capturar esses elementos ou quaisquer outros. Por que que eu não vejo problema? Porque eu não dependo da água, do abastecimento da rua pra ter esses elementos. O aquário já vai prover esses elementos. Foi pra isso que eu coloquei um substrato rico em elementos orgânicos. Então eu não vejo problema nisso, realmente não vejo problema nisso. E vou estar acompanhando. Vou fazer o teste de KH, que eu já fiz, dia 16 também. Deu uma dureza em carbonato de 3, o que me deixa um pouco contente. A dureza não está tão alta assim em carbonatos. Ou seja, não tem tantos carbonatos na água dispersos e dispostos a capturar os hidrogênios dispersos na água. Ou seja, talvez a água já tenha sido acidificada antes de chegar aqui. Mas não esteja com os carbonatos tão dispostos a ponto de que está tamponado. Está tamponado o pH e ele não vai baixar, a não ser que eu zere essa água, que eu passe por uma osmose reversa, deonizador e tal. Não é o caso, porque está em 3. Eu ficaria preocupado se tivesse 6, 8 ou mais, né? Então eu acho que o disco buffer vai atender e é o que eu vou aplicar agora. Então, vamos lá. Sem mais delongas. Deixa eu pegar aqui. A ferramenta adequada para não ficar mexendo com a mão, né, pessoal? Também banha pouco, cheio de sabonete e tal, suor. Quanto menos a gente colocar a mão na água... Acontece, vai sempre colocar a mão na água, não tem como não colocar. Mas o que a gente puder evitar é interessante. A indicação aqui é que se coloque uma colher de chá para de 40 a 80 litros do aquário. Então seria, como é 160, seria de 2 colheres de chá a 4. Eu vou ser um pouco conservador e vou colocar 2 e vou acompanhar o pH. A depender de como estiver amanhã, eu continuo administrando isso conforme a própria embalagem indica. E aí eu vou até alcançar o pH de pelo menos ali uns 6.5, 6.4. Na intenção de tamponar. Espero que eu tenha sucesso. Vamos lá. Uma colher de chá retinha. Já vou colocar e já vou mexer, né? Deve ter colocado no copinho, mas acho que dá para fazer aqui. Aí, consegui. Excelente. Foi um. Mais um agora. Pessoal, é incrível. Como eu coloquei muito próximo da caneta, a caneta já está marcando 7.0. Sendo que estava 7.3 agora. 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 Já está marcando 7.0. Agora já estabilizou em 7.2. Eu acho que foi só naquele momento que eu coloquei, aí passou uma onda, talvez, uma ondinha de água ali. Acabou que expôs a membrana do medidor e foi a 7.0. Agora a água vai ter que trabalhar, né? O produto vai ter que trabalhar e capturar esses carbonatos aí. Espero que dê certo, pessoal. Torçam por mim. Torçam pelo canal. Até o próximo vídeo. Já com o resultado. Se deu certo ou não. Quanto deu certo. E adicionar mais produtos. E provavelmente já aplicando a filtragem UV. E uma outra ainda que eu vou mostrar para vocês que é surpresa. Beleza? Até mais, pessoal.